Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e vamos começar mais um dia com oração de graças, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos aqui, para honrar e glorificar o teu santo nome e te agradecer por todas as suas bênçãos para nós. A você, meu irmão e minha irmã, o meu muito obrigada pela tua companhia, pela tua presença aqui, nesta nossa corrente de oração, unindo a sua fé com a minha e elevando os nossos pensamentos para Deus. Fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por eles. E se você gosta do nosso canal e quer participar da nossa obra, se inscreva agora, curta e compartilhe este vídeo. E assim você estará ajudando outras pessoas a receberem o carinho e o conforto deste nosso momento de oração. Senhor, traga minha resposta urgente e me abençoa em nome de Jesus. Profetize com fé e entregue para Deus. Senhor, traga minha resposta urgente e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar a tua presença e receber a tua paz. Só o Senhor conhece tudo o que precisamos antes mesmo de nós pedirmos. E por isso te entregamos o controle total das nossas vidas. Pai querido, mostra a tua infinita bondade e misericórdia para nós. Sacia a nossa sede do teu conhecimento. Enche-nos com a tua sabedoria e nos enriquece com as tuas verdades. Tira, Senhor, todo o nosso medo e a nossa falta de fé e coloque em nós a certeza de que o Senhor nunca nos abandona. Concede-nos a tua luz, meu Pai, para que todos os nossos projetos recebam o brilho da tua unção. Somos gratos, Senhor, por ter um Deus tão grande ao nosso lado e por conseguir falar contigo em todo momento de oração. Que a cada dia o nosso relacionamento se aprofunde mais e mais para que possamos conhecer os teus ensinamentos. Guardamos em nós, meu Deus, a cada oração um pouco mais de ti. E a cada amanhecer nos sentimos mais preenchidos da tua presença em nós. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos receber o teu auxílio para os nossos dias de angústia e de aflição. Toca, Senhor, em cada coração sangrando e traga o teu bálsamo de cura, de amor e de paz. Liberta, meu Deus, todos os sentimentos guardados no peito, que só acumulam raiva e dor. Traga a tua restauração, Senhor, e transforma toda essa mágoa e ressentimento em perdão. Concede um emprego, meu Pai, para este pai e esta mãe de família, que está desempregada. Fortalece o seu lar, Senhor, e multiplica a sua renda. Traga a sua fartura, meu Deus, para a sua mesa e dá toda a condição que eles tanto precisam. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e a nossa falta de fé. Toca agora, meu Deus, com o teu poder em nossos corações e nos abriga debaixo das suas asas. Derrama o teu Espírito Santo em nós, Pai querido. Encha as nossas casas com as tuas bênçãos de fartura. Abre todas as portas da tua prosperidade. Inunda os nossos lares com a tua abundância e o teu crescimento e sucesso. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 50, versículo 23, e diz assim Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te dar graças por todas as tuas bênçãos para nós. Pois não há maior alegria para nós, Senhor, do que te agradecer e te louvar em todo o tempo. Aproximamos de ti, meu Pai, e nos curvamos diante da tua presença neste dia. Exaltamos o teu santo nome, meu Deus, pois só tu és grande e digno de toda oração. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoa a nossa família. Restaura o nosso lar, meu Deus, e restitui tudo o que o inimigo levou. Desfaz as brigas e reconstrói os relacionamentos em crise. Reforça as nossas bases, meu Pai. Renova as nossas energias. Ele elimina com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. E acaba com toda a maldição e magia das trevas que jogaram contra nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui neste canal. Que o Senhor entre com a tua providência e realize o teu milagre em nós. Coloca as tuas mãos, meu Pai, sobre cada pedido de oração. E traga a sua solução, o seu refrigério e a sua cura. Determina, meu Deus, a destruição de toda a obra do mal das nossas vidas. Fortalece os nossos passos, direciona as nossas escolhas e limpa todos os pensamentos que não provém de ti. Vá na nossa frente neste dia, Pai querido. E já libera todos os caminhos do sucesso, da saúde, da prosperidade e da fatura. Mostra, meu Pai, que o Senhor é o Deus que realiza milagres e faz o grande milagre da transformação na nossa vida. Agradecemos a ti, meu Deus, e colocamos tudo o que somos e tudo o que temos em tuas mãos. E confiamos na tua providência para nos salvar. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém. Amém.